Meu filho, tu nunca viu, confiante não tô ouvindo falar, pô Esse é o Davison Freire, que é outro cú, tá bom pra caralho Meu filho tá sendo ali, tá vindo ali, tá sendo ali Meu filho tá sendo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali Meu filho tá sendo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali, tá vindo ali Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato, copinha desce de pato Meu peru tá vindo aí Vem fazendo a sacanagem Vem fazendo a sacanagem